Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha, no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Ark Survival Evolved, eu tô com Total Survival, a gente tá gravando junto, fala aí Total! E aí, Andarilha, beleza, molecada? Vamos junto. Olha aqui, vamos dar um susto do cara? Vamos dar um susto? Um, dois, três e... Hello, motherfucker! É o cara da tribo... da tribo dos negão, é a tribo dos negão, olha aqui, cara! Ah, é o cara que tava... Time to... Ei, speak in English! Brasil! É... China! China! China no.1! Vamos ver, cara. Será que ele é amigo? Ele tá correndo pra caralho! Cara, você pegou pra mim aqui, velho! Ele tá correndo muito! Você saiu voando! Eu tô aqui, eu tô aqui! Ele tá em direção à arca! Ele corre muito, cara! Tô sem estamina! Filha da mãe! Ah, ele corre pra cacete! Ah, também tô sem estamina! Ai, Jesus! Caraca, mano! Tu viu ele? Mas ele fez alguma coisa na base ou tá de boa? Não, ele tentou entrar... Ah, ele pegou na nossa carne! Filha da mãe! Filha da mãe! Roubou a nossa carne! Caraca! Por isso que ele correu assim! Safado, cara! Nossa, cara! Não, esse vai dar revanche, cara! Não! Você tá pra ver o nome dele? Não consegui ver o nome dele, cara! Pela sorte dele! Até tá uma cagadinha aqui em homenagem à... Nossa! Filha da mãe, cara! Eu tô com fome agora! Corriga, sei de estamina! Eu tô sem estamina e tem um dilo matando ele! Eu tô chegando agora, velho! Filha! Ah, eu tô voltando pra base, cara! Vamos ver se ele pegou as coisas lá! Ah, tô vendo ele! Tô vendo ele! Ele tá vindo, ele tá descendo aqui! Pegou tudo! Filha da mãe! Filha! Tá descendo! Beleza, vamo lá! Caraca, cara! Ele pegou a nossa carne! Que safado! Vamos ver aqui o que ele vai forrar! Ele tá aqui, ó! Vou matar ele! Cadê você? Tá naquele lugar ainda? Eu tô aqui de celular! Ah! Pensei que ele tinha voltado! O que é esse cara aqui caído? Ali, dois dilo! Dois dilo! Dois dilo! É uma darilha! É você! Preparar pra atacar! Preparar pra atacar! Dois dilo aqui na nossa base, hein! É carne gratuita! Volta aqui na base! Ah, beleza! O cara foi embora, velho! O cara foi... Ai, minha espirinha quebrou! Vem cá, dilo! Tô com um corte... Tô tomando uma cuspirada na cara! Cara, a gente fica cego, né, mano? Fica! Cadê? Deixa eu dar uma olhada ao redor aqui Se o cara não aproveitou Que a gente é distraído! Filha da mãe, cara! Ele roubou todas as 20 carnes Que a gente tinha ali! Estou bem! Caraca! Andarilha, eu vi seu corpo aqui E eu tô matando você, velho! É o que? Já era! Um corpo seu aqui, cara! Pega a carne dele, cara! Pega a carne! Vamos comer carne humana! Não tem mais carne! Não tem carne, vai ser carne humana! Filha da mãe, não acredito que o cara roubou a carne, mano! Nossa, eu tô com 17 carnes aqui, beleza! Você tem certeza que ele pegou? Pegou, cara, pegou! Quer dizer, eu não tô com essas carnes aqui! A gente tinha umas 20 carnes ali, mais ou menos! Ah, ele sumiu mesmo! Sumiu! Ele tá aqui, cara! Ele tá arrastando aqui! Vou matar ele! Time to die, bitch! Time to die! Caralho, ele tá aqui se arrastando! Filha da mãe! Caralho, ele se esconde, cara! Caralho, negão que se carrupa no escuridão! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Caralho! Já que ele é gordo pra caralho, ele corre mais rápido que a gente, cara! Como é que pode, cara? Ele evoluiu a velocidade, né? Não, ele tem que cansar! Aqui, vou pegar ele aqui! Time to die, bitch! Speak! Speak now! Speak now! Speak now! Raptor! Speak! 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 Não vai morrer! Não vai morrer! Speak! Tô muito ruim de... Caralho! Tô cansado! Filha da mãe! Caraca, o cara... O cara é especialista em roubar e fugir! Ele tava agachadinho no escuridão ali, cara! Ele tá sem nada, cara! Deu uma picaretada nele! Pô, eu tô sem estamina! Tô morrendo de fome, cara! Esquece ele, velho! Esse cara vai correr! Ah, não! Parou! Parou! Cacete! Duas picaretadas! Caraca, velho! Ah, ele deitou! Ele deitou! Morreu! Não, ele tá deitando! Filha da mãe! Como é que você tá fazendo isso, velho? Ah, ele tá batendo! Ele tá batendo! Tá lá! Matei! Matei! Aê! Yeah! Ah, seu ladrão de carne! Who's the king now, bitch? Who's the king? Yeah! Oh, man! Raptor é o nome dele. Raptor! Bom saber! Cê da mãe pega a carne desse cara, hein? Nice to kill you! Não! Será que foi ele que pegou a carne? Ah, pegou! Pegou, mas comeu tudo! Por isso tá gordo assim! Safado! Agora vou pegar a sua carne! Nós não somos canibais! Henrique! Total, mas a gente precisa... Da carne humana! Já subiu! Good boy! Caraca! Pô, cara gordo assim, só uma carne! Não deu nada! Vai ser gordo, vai ser gordo magro assim! Ô, será que o cara... Será que não tinha outro parceiro pra roubar a carne que tava lá, não? Ah, meu Deus! Será que eles fizeram isso? Acho que não! Ah, será que o cara foi inteligente, velho? Não, acho que... Será, cara? Ele tá... Cara, cê tem que ver! Cê tem que ver! Ele tava... Ele tava agachadinho, deitado assim... Tipo... Tipo... Num stealth, tá ligado? Quando eu li... Eu falei, que porra é essa minhoca preta gigante? Não, era o cara ali! Ai, cara... Não, pô... O fogo tá aceso! Vamos ver se a carne tá aqui! Acho que tá! Não deu tempo dele pegar não! Tá, cara! Tá, tá! Cara, é o terceiro... É o terceiro cara negão que a gente encontra! Será que é tribo dos negões que estão aqui? Pode ser, né? Acho que a gente devia se camuflar de preto também, cara! É, pois é, à noite, né? Não dá pra ver! Os amizados com os caras aí! É... Os caras... Mandaram bem! Porque... O personagem negão, à noite, se camufla pra caramba aqui! Tipo... Ele tava deitado aqui, tu não viu! Ele tava aqui, ó! Camuflado aqui, no meio da grama, deitado, rastejando! Eu não vi, cara! Eu não vi! Que safado! A casa tá pronta de novo! Tá pronta! Tá pronta! Tá pronta! Falta só a caixa! Você tem um material pra guardar a coisa? Ou nem precisa? Falta a caixa? Cara, você já tem, é... Você já tem coisa pra construir... Casa de madeira? Base, fundação, tudo de madeira? Deixa eu ver, cara! Vamos aproveitar e evoluir aqui! É... Se tiver, como? Já faz, né? Eu tenho fundação... E parede! Certo! Fundação, parede! Acabei de fazer! O que mais? Precisa da porta, né? De madeira, que é o mais importante, né? Cara... Ahn... Eu tenho a doorframe... Só que não vai dar pra mim completar agora, velho! A doorframe vai sete pontos... Aham... Depois vai faltar um pouquinho... Faltam três pontos pra mim fazer a porta! Tá quase lá! Quase lá a gente consegue fazer a porta... A casa de madeira! Vamos pegar essas carnes aqui... E vamos ali pra cima, perto da arca... Matar os animais! Aí é bom que a gente upa e faz o reconhecimento de área... E já consegue fazer, né? Pode ser? Beleza! Beleza! Aqui dentro tá tudo susto... Beleza! Você pega a carne aí? Pega a carne aqui... Peguei! Falta mais sete carnes pra assar... Tem que esperar mais um pouco? Ah! Vamos esperar! Eu vou não parando minhas ferramentas aqui... Pra ele lá vem sossegado! Pois é! Minha espirinha quebrou quando eu matei ele, cara! Vou ter que pegar mais madeira! Vou pegar flint! Vou pegar a madeira aonde? Ainda bem que tá ficando de dia! Ainda bem! Nossa, cara! Que carinha sem vergonha, velho! Tá vindo de novo! Tá vindo de novo! Vem cá! Volta! Volta! Tá aqui, ó! Tá legal! Isso aqui, cara! Que ridículo! Olha aqui! Olha aqui! Olha esse gordo achando que... Tá sensualizando, gordão? Tá sensualizando, gordão? Tá sensualizando, gordão? Oi! Que que isso, velho? Que que isso, velho? Tá sensualizando, né? Vai tomar na cabeça de madeira! De machetada! Vai embora! Vai embora, safado! Vai embora! Eu não vou nem correr atrás dele! Não vou nem correr atrás dele! Porque... O cara tá fazendo passar carne! Esse cara tá com arte, né, velho? Tá, arteiro! Arteiro! Eu não vou gastar nossas energias... Com esse cara! Com esse gordo! O importante é pegar carne! Pois é, cara! Se ele desse bastante carne quando a gente matasse ele... Mas não! Ele só dá uma carne, cara! Que louca! Tem quatro! Que que é da mãe? Ele tá parado lá, ó! Ah! Ele é safado! É safado! O cara que é, velho? Gringuei safado! Tu viu como é que é gringuei? Ele vem rebolando, sensualizando, arrastado... Safado! Ele quer... Ele quer a nossa carne! É isso que ele quer! Tá vindo na minha direção! Não! Eu vou voltar! Tô fazendo Spear! Deixa eu só... Preparar mais aqui! Não! Safado! Que sequenção! Ele fica desviando a minha pedra! Acho que o cara tá se divertindo nas nossas coisas! Tá, cara! Com certeza! O cara acho que acabou de entrar no servidor! Não é possível! Ele tá level 5, né? Tá level 5! Tô voltando! Você tá na base? Tô voltando pra base! Na base! Na base! A base! Nossa, que base! Que base linda! Na base! Bom, pelo menos a nossa base tá gerando atenção dos caras! Então, cara... É verdade, cara! Pra mim, eu nunca tive base! Tá ótimo! Pega a carne aqui, velhão! Tô reparando meus equipamentos! Peraí! Pô, eu tô com 4 carnes! Se quiser pegar aí, o equipamento é super! Vou pegar aqui então! E vambora! O filha da mãe tá vindo aqui de novo! Bom, beleza! Já não tem mais nada aqui! Ele vai ter que se virar agora pra caçar o dele! A porta tá com pin! Ó o gringuei safado, hein gringuei! Que porra é essa? Tá ligado aquele jogo de terror? Como é que é naquele jogo de terror? Splinter? Splinter? É... Que aparece aquele cara grandão! Preto! Com os braços! Porra, esqueci o nome, cara! Manhunt, sei lá! É ele aqui aparecendo! Hey! Howl! Howl! Cara, a gente vai ter que matar ele! Porque senão ele vai saber o local da nossa base! Hi! Ok! Hi! Hi! Get the fuck away! Get the fuck away, gringuei! Filha da mãe! Cara, vamo lá pro nosso objetivo! Vambora, vambora! Filha da mãe! Desgraçado! A gente tem que pegar logo uma cama, logo pra poder... Ó o gorilão! Safado! É certeza que ele vai querer derrubar a nossa casa! Com certeza! E derruba fácil, né? Porque... Vem que ele tá sem nada! Cê tem que... Cê tem que upar, cara! Cê tem que upar esse teu nível! Cê tem que upar esse teu nível! Pra poder fazer porta de... De... Porta de coisa, né? Porta de... É... A porta de madeira aqui! Eu acho que se eu subir... Um pouquinho que eu subir já... Já dá certo! Beleza! Tô subindo aqui! Cadê você, Hi? Subiu a montanha? Tô subindo! Tô te vendo! Tô tentando achar... Eu tô tentando achar... Ah, hey man! Hi, me, 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 me! Hey, leão! Hey, leão! Hey, leão! Hey! É tipo isso aí! Tipo grito tribal aqui! Hey! 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 O cara... O cara... Ai! Oh, era a nossa casa? Lá na frente? Peraí! Ei! Ele derrubou a nossa casa! Ele derrubou a nossa casa? Alô! Não é? Não, não! Peraí! Peraí! Tem alguma coisa estranha! Peraí que a renderização não é tão boa assim! Calma aí! Deixa eu voltar! Caraca! Ele derrubou a nossa casa! Ele derrubou a nossa casa! Na porrada? Não sei, velho! Cara, Henry! Deixa eu falar, cara! Pô cara! Como é um gorila esse cara! Filha da mãe! Somos sem tetos! Somos sem tetos! Somos sem tetos! É a nossa casa, né? Tem certeza? É a nossa casa! É você! Onde você disse? Tô aqui! Tô atrás! Ele destruiu a nossa casa! Cadê ele? Aqui era a nossa casa! Sumiu a nossa casa! Sumiu a nossa casa, velho! Como assim, cara? Ele pegou tudo? Sumiu! Como assim ele pegou tudo? Perde a tela de vista! Como assim, cara? Váquia! Existe isso? Não, né? Meu Deus, total! Confundi ele com o que eu trouxe! O cocô de Dino aqui, velho! Que troll, filho! Cara, vamos subir essa pedra aqui! Vamos lá pra cima! Nossa! Que zoado! O cara destruiu uma porrada só! Que zoado! Não, ele tá voando ali na frente! Será que ele é hacker, cara? Tem um cara voando ali na frente! Olha só! Porra! Eu tô vendo o volume também! Que difícil! Porra! Ah! Não sei, cara! Estranho! Vamos chegar mais perto! Estranho! Ele tem lá pra arca! Estranho! Como assim, velho? É! Olha, ele voltou pra cá! Ele tá aqui! Ele é hacker! Eita, é hacker! Morreu! Ele morreu! Toma! Toma! Dá tua carne! Dá tua carne! Dá tua carne! Ah! 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 Cara, eu acho que ele é hacker! Como que aconteceu, cara? Eu acho que ele é hacker, cara! Não tem como! Ele voltou voando pra cá! Caraca, mano! Acho que ele não pousou direito! Ele tava voando! Pode ser isso! Zoado! Cara, é! Zoado! Não sei! É estranho! Bom, se bem que eu já vi você voando também, cara! Ah! Eu também te vi! Eu adquiri, é verdade! Vocês também me viam voando, né? Já! Cara, olha a base ali, cara! Tem um T-Rex destruindo a base do cara! Racha? Meu Deus! Caraca! Mas... T-Rex... O louco! Tá vendo ali? É um Carno, não é um Carno? É um Carno? É um T-Rex, não? Nossa, velho! Bom, nem chega perto! Não dá nem pra matar ele! Que safado! Caraca, ô! Mas da hora essa base aqui! Da hora, hein! Será que ele vai morrer por causa dos spikes? Não sei, cara! Você quer tentar matar ele? É isso mesmo? Não, não! Nem nascendo! A gente tá sem casa! Vamo fazer o seguinte! Vamo pra esse lado daqui! Vamo pra esse lado daqui que tem mais animal! Vamo mufar ali! Beleza! Vamo embora! Passar do T-Rex! Pra gente tentar... Fazer nossa basezinha logo, né? De madeira! Isso! Caraca! Mas o cara derrubou muito fácil a de 7! Eu achei estranho isso, cara! Eu não sei se é tão fácil! Ele tá sem arma! Vamo matar esse... É, então! Vamo! Ah tá! Beleza! Beleza! Peguei! Tem um! Tá vindo! Tá vindo outro! Qual o nível dele? Nem vi qual o nível dele! 68! Vai ser um pouco mais difícil! Mas tudo bem! Ele é fraquinho, né? Caraca! Tô vindo muita coisa não! Você tá zoado! Você foi... Tomou uma conspirada na cara? Aí! Voltou! Cadê ele? Ah tá! Morreu! Beleza! Vamo... Vamo lá! É mais um nível que você consegue fazer tudo? Provavelmente, cara! Tá! Por aqui! Nossa! Quanto espinho ali, hein cara! Ah! Tem um velho! Tem um fiominha ali, ó! Se a gente conseguisse bugar o fiominha, cara! É! Ahn! O que que você... Comendo? Por ele correr, ficar correndo em direção a uma... A uma rocha, por exemplo, a gente pegaria bastante carne, né? Pode eu ter que conseguir fazer isso com ele! Vamo lá! Nossa! Tem um parasauro correndo ali! Por quê? Oh! Opa! 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 Ai! Meu deus! Matei um! Matei um! Ah! Tem um cocô gigante que... Preciso fazer a lança, né? Uma lança bem melhor! Tem que fazer lança, cara! Não! O lança... É ideal! O parasauro correndo que nem louco! Estranho, velho! Eita! Ai! Meus lanças quebraram! Cacete! Caramba, velho! Deixa eu comer a cara! Tem as formiguinha aqui também! Ah! Formiguinha safada! Ah, esse é o lance Vamos ver o que precisa Esse ato perturba, hein Nossa senhora Boa coisa que você pula aqui, velho Tudo bem, de boa Estou matando aqui Estou de madeira Bom Esse já foi Raw beat Esse cheatinho que eles dropam O que que é, cara? Do Do coisa Cara, eu sei que Eu não sei como é que funciona No primitivo, velho Mas eu sei que tem como fazer Acho que umas armaduras melhor Se eu não me engano Por exemplo Ah, tá Nossa, eu já fiz uma base aqui, cara O primeiro que lançou o servidor Foi aqui que eu fiz a base Olha que da hora Nesse mesmo servidor? Ou no outro? Não, não Era no nosso Que a gente tinha Ah, que bom Então você conhece a área, então Com essa região Mais ou menos Mais ou menos Nossa, é verdade, cara Não é as casas dos caras aqui E mais formiguinha Não, esse aqui é as voadoras Vamos lá, cadê? Quer matar esse Estou descendo aí Estou descendo aí Beleza Matar mais bicho aqui Deixa eu pegar Fazer spear, cara Quando você fizer spear Ele vai muito mais rápido Você tem ela já liberada Para De aprender? Tem, tem Vou pegar a madeira aqui Beleza Eu vou Eu vou fazer O Fiomia Foi lá pra cima Olha a tartaruga ali Esse parasauro aqui Será que ele buga na parede? Deixa eu tentar Tá bem tenso Fazer esses caras bugarem na parede Mas Porra De vez em quando não funciona O ataque dos insetos, hein O ataque dos insetos Nossa, a spear quebra muito rápido De novo esses bichos É Beleza Tem uma tortuguita lá em cima Esse parasauro que você estava tentando matar? É Tá correndo que nem louco aqui Deixa eu ver se ele buga na árvore em algum lugar Deu uma lançada nele Tô correndo Lembra quando tava o T-Rex? Lembro O parasauro tá indo pra lá Cacete O dinossauro tá lá ainda, véi É, vai destruir aquela Será que ele destrói? Ele consegue destruir tudo? Cara, acho que sim Que isso Beleza Aumentei a estalina Ah, matei Boa Boa Eu vou descobrir como é que faz Ah, você cá Você tem Você tem Como fazer a fundação E a madeira, né E a E a parede, né De madeira só, né Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Eu já te confirmo Eu posso aprender isso aqui Se você quiser Eu consigo fazer Wooden frame Que é a da porta Wooden wall E a wood foundation Eita, eu tô ouvindo barulho aqui Ah, tá Ah, é um carno, velho Cuidado, cuidado Ah, era carno mesmo, cara Acho que o carno tá correndo atrás do É um carno Um outro parasauro Ah, então Cadê um carno Fica ligado aqui Eu tô aqui embaixo Tem uma Tem uma Uma airdrop aqui É isso mesmo que eu tô vendo Azul Que porra é essa, cara? Cara, eu tô tentando sair do Mark Tem um negócio azul enorme aqui É Tem que ver o level que precisa Pra poder pegar ele Vê se você consegue pegar Como é que faz? Tem que entrar dentro dele? É, só você ir nele Aí vai aparecer pra você apertar Abrir o menu, sabe? Apertar o E Não É um feixe de luz enorme aqui Que não tem nada de opção Ah, não tem nada? Será que não dropou? Não Tem um barulho bizarro aqui Estranho Bom, cara Cara, eu já tô starving aqui É Você precisa de carne? Eu vou pegar madeira? Aham Pode fazer Pode fazer Eu tenho carne aqui É o legal A gente se unir Não sei onde você tá Você tá upando o nível É isso? Eu tô Perto aí desse airdrop branco Ah, então tá beleza Tô te vendo Tô te vendo Tô mostrando a direita É Você tá indo na minha direção Praticamente Tem um bichinho bonitinho O que porra é essa aqui? Ah, esse foi novo É novo também Tá umas duas semanas Que ele foi adicionado Vai morrer Eu não lembro se ele Cuidado que ele dá umas cabeçada violenta É, tem um espinho na cabeça Que bizarro Bem, safado Vamos pôr de nível nesse cara Vou pegar a lança também Eu já peguei uma lança Cara, quebra muito rápido essa lança Matamos Beleza Level 88, é isso? 88, é Caraca Bom, vou fazer Vou usar essa fogueirinha aqui dos caras Colocar uma carninha pra saco pra nós Beleza Já tem fundação de pedra De madeira mesmo Mas nem dá pra utilizar ela, né? Ou dá Dá não, né? Tipo, aproveitar a base dos caras E fazer aí em cima Acho que não Acho que a fundação Ela bloqueia Outros players Construir perto, sabe? Ah, é Tem um bloco, né? Bom, deixa eu botar mais carne Dentro também Coloquei mais algum Bom, pra galera que tá acompanhando o vídeo Não esqueça, galera A gente faz parte aí do Survivor TV E temos outros youtubers aí também com a gente Youtubers especializados em gravar jogos aí de sobrevivência Tem aí, ó Total Survivor Andarilho Tem o Prats Tem o Abel Joga Tem o Romanov É, acho que Um canal complementando o outro E provavelmente alguns deles vão fazer parte da nossa série aqui também E a gente vai tentar fazer uma base E tentar dominar esse server daqui, velho Pegar os sobreviventes e botar tudo no mundo do dinossauro Duga-uga-buga Uga-uga-uga-uga-uga E eu subi de level, cara Subiu? Aleluia, irmão Jesus Vamos fazer nossa base logo Beleza, vamos ver se eu consigo fazer aqui agora Wooden Door Show Ah, aprendi, mano Show Uh, o que precisa? Pode fazer casa de madeira Madeira? Pra que te quero? Pedra? Precisa também ou não? Vamos ver quais são os itens necessários aqui pra casa de madeira, cara É, basicamente É wood, tete E fibra, cara Bebeza Todos eles Wood, tete e fibra Vamos pegar pra fundação primeiro Tô pegando aqui já Uh, beleza É, vou pegar aí também um pouquinho Vou pegar mais carne, cara Pô, tem bastante carne assando, hein Churrasco tá bom aqui Tá comendo solto Madeira Não se esqueça que entre essas carnes tem carne de ser humano aí dentro Então Hannibal Mano em voador, velho Porra, que safado Como assim? Cara lá zoado, velho Nossa, tem bastante base Quando você olha tem base, velho Tem base pra caramba É porque as bases são dificilmente destruídas aqui, né Base de madeira pra cima, né De pedra, tal É Só XP compartilhado, beleza É muito bom isso A base vai ser onde? Vai ser embaixo? Cara, eu não sei, velho Você quer fazer... Eu já vi que spawn tem carnosauro aí, né Tem Você quer fazer a base aqui, ó Ahn... Essa base vai ser a base, tipo Pra sempre? Ou vai ser só mais uma delas? Pra curioso Ahn... Pra sempre eu não sei, cara Mas acho que agora vai ser uma... Que a gente vai passar um pouco mais de tempo, né Que eu acho que tem intenção agora a gente evoluir e pegar os dinossauros, né Sei lá É, isso aí Filongino Isso mesmo Pô, eu tô vendo o negócio de air drop lá, cara Você quer... Você quer fazer... Mudou? Agora apareceu, pra mim não tinha aparecido não Não? Você quer vir ver? Como é que é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente podia fazer a base aqui nessa... Nessa parte aí de perder a drop, né Seria legal Pode ser A gente... Eu já posso fazer... Já vou aprender a fazer os... Os spikes Deixa eu ver se eu consigo fazer... E tem coisa aqui, cara Tem spear Tem... É, cara Ele spawn é uma coisa boa Porra, é legal Eu vou pegar pra gente, então Beleza, pode ver Tô trazendo... A gente faz o spike, cara A gente faz uma casinha Coloca os spikes E dá pra passar mais tempo sossegado Show Cara, eu só não sei se eu vou conseguir carregar tudo Deixa eu ver se eu tenho de passo Não, não consigo Tô bem pesado Beleza Eu vou... Eita Da era Eu não consigo andar Eu tô lento pra caralho Ah Ah Tô gordo Sobe aqui, cara Toma aqui a spear Ih, eu consegui pegar uma... Um stilingue Que eu não consigo fazer Legal, legal É verdade, né Ainda não te passei Não, não tem problema Que eu tô... Pô, não consigo Peraí, toma Toma isso aqui, cara Vão me ajudando aí Tá indo? Tá caindo? Nem sei se tá caindo Ahn... Não tô vendo nada não, cara Posso... Vem que isso que saiu? Que que é isso que eu falei de uma vez? De uma vez Calma aí O servidor tá meio lagado É, meio lagado Toma aqui, ó Beleza Posso pegar tudo isso aqui que você tá jogando? Eu nem tô vendo, velho Cara... Rapaz, eu também tô pesado Ah, eu acho que é as pedras É a pedra Deixa a pedra pra lá Vou jogar metade delas fora Então eu pego metade Acho que eu consigo com metade Bom, consigo, beleza Beleza Caraca, tá neblina aqui Nossa, que puta neblina E a gente vai fazer a base onde? Onde você recomenda? Total Cara, aqui pra cima Que eu me lembro Nessa região aqui Ele só... Só spawnava herbívoro, velho No máximo os gilos Então talvez Dinossauro Acho que vai ser tranquilo Então tá ótimo A gente colocando os spikes Dá pra passar um tempo seguro Tá ótimo então Vai ser assim Vamos fazer mais ou menos por aqui A hora que a galera vir Os outros youtubers Pode definir um local junto Ai, meu Deus Ah, safado Susto Vai morrer Ih, esse pico quebrou de novo Cacete E esse aqui Ih, a outra espia quebrou As duas quebraram Peraí que eu tô fazendo O cara tá atacando aqui também? Tá, tem um monte de coisa atacando aqui Safado Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vem, safado Tinha carne assando lá, né? Tem, tem sim Tem sim Isso aqui é tribal Ataque tribal Morreu Caraca, era 108, velho Uau Por isso tá demorando pra morrer Aqui Eu vou dropar pra você O Tati Que é o que precisa basicamente, né? Madeira É Tati Mas o que que precisa? Fibra precisa não, né? Pedra Fibra precisa também Fibra Então, tá lá Fibra Vou fazer aqui Tati precisa Vou fazer duas foundations agora Ah, beleza Tati Acho que vai precisar Tá tudo aqui no chão Beleza Vou pegando aqui Vou pegar mais material Também Pedra precisa também Acho que não Pra essa etapa não Entra tranquilo Bom, galera Acho que já deu um tempo bom de vídeo Não deu, não daria? Deu, deu Passou Quase Já ficou grande, cara Tá grande, tá grande Tá bom tamanho A galera vai curtir os vídeos longos aí Das aventuras Vai, vai, vai Vídeo longo é legal Vídeo longo é legal também Bem massa Bom, você que curtiu Então não esquece aí Já deixa seu joinha Metralhe um like aí, galera Pra ajudar aqui na divulgação dos dois canais É isso aí É nóis, mano É isso aí Valeu total Valeu galera Até o próximo vídeo Vamos parar nessas casas aqui Vai lá, vai lá, vai lá Lutei Vamos lute essa porra aí Tô tirando a bateria Alguém tem espaço aí pra pegar a bateria? Não, né? Tudo bem Eu já tirei o Spark Plug Tá legal Deu um cara vindo aqui Deu um cara vindo aqui Pegaram o carro, velho Meu Deus O cara tinha o Spark Plug Tirei a porra do Spark Plug O cara tinha o Spark Plug Que cagão Gringo, safado Eu nunca tive apego ao material Mas lógico que um carrinho É sempre bom, né cara Um carrinho é sempre Sempre bem-vindo, né Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau